O editor lá na frente, obrigado, tamo junto E hoje ele está aqui, né, na nossa live, DJ Celso Celso, tudo prontinho aí? Tudo prontinho Vamos lá? Vamos lá Celso, com você a partir de agora, valeu? Beleza Tá ali? Tá naquela câmera ali? Aô, Cuiabá! Não só Cuiabá, como todo Mato Grosso Vem comigo But if you leave me I will surely die Redula, DJ Essa é de 1996 Ao som de Oh, Carol, baby Vem pro Lua Morena hoje, minha Cuiabá querida Vem viajar I'm out of blue Darling, I love you Don't you trick me, crew You hurt me And you make me cry But if you leave me I will surely die Die, 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 die Darling, there will never be another Cause I love you so Don't ever leave me Say you'll never go I will always want you for my sweetheart No matter what you do Oh, Carol I'm so alone with you Oh, Carol I am but a crew Darling, I love you Don't you trick me, crew You hurt me And you make me cry But if you leave me But if you leave me I will surely die I will surely die Darling, there will Darling, there will Da, 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 da Darling, there will never be another Cause I love you so Don't ever leave me Say you'll never go I will always want you for my sweetheart No matter what you do Oh, Carol I'm so alone with you I'm so alone with you I love you I love you I love you A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os bons tempos que não voltam mais A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. I'm sorry Cause I know there's nothing wrong Don't be afraid, there's no need to worry Cause my feelings for you are still strong Hold me in your arms Hold me in your arms Hold me in your arms But there is just one thing I need to know Before you turn to go Mais uma que marcou e marcou demais Tempo da América Music Hall Essa é a Tempo do Ia Banana também É o Tempo As Velhinhas da Cunha 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 A CIDADE NO BRASIL Valeu moçada, tô deixando a saideira Muito obrigado Juliana, muito obrigado aí Ao espaço por estar com vocês Valeu DJ Dan Carrara, Roberto E toda moçada também aqui do bairro Bela Vista, Morada do Olho Moçada do CPA, a gente fez tanta festa no CPA Tempo daquelas festinhas, naquelas casas Era bom demais E você pode reviver tudo isso comigo hoje Lá no Lua, amor I said, come on baby, take me higher Cause I'm dreaming of your love I'm dreaming of your love And I wanna be your heart's desire Let's not fly you, fly you, fly you Santa Maria And I only wanna be with you, baby Santa Maria Santa Maria Santa Maria And I only wanna be with you, baby Santa Maria Yes, you know you wanna be with you Heaven here with me Remember how it used to be, baby Do you feel it, baby Santa Maria 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 Tem que ter o bônus track Essa também Valeu capitão também Aqui já entramos nos anos 2000 Essa época o Juliano já tava na área Tchau! 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 bora povo, bora povo DJ Celso Celso, mais uma vez brigadão muita gente aí, eu nem queria falar isso aqui eu peço desculpa pelas mixagens, não conhecia a controladora toquei no pendrive e tudo, então perdoa mas quem sabe faz ao vivo né é, dá uma enrolada aí normal, normal pra qualquer um apesar que todo mundo sabe que eu não espero break eu sou bem diferente eu ensinei todos os meus alunos a esperar o break mix é todo certinho eu não consigo esperar o break eu sou meio ansioso eu não consigo esperar o break você já reparou no vinil também, eu não gosto de ficar esperando não, tem música que é como se diz o palavreado é cavala, grandona, oito minutos então você fica esperando oito minutos eu no meio, quando tem uma caidinha, já joga em cima também não consigo isso aí a gente aprende devido a pista então como eu toquei muito nos interiores ali não tinha DJ ali o cara tava esperando a pista então ele queria outra música e eu tenho esse estilo meu de falar e tal, tal então não combina eu esperar e o público aceita isso é a hora que a galera pula, grita, espeneia porque tem esse gás, sabe? esse gás ele é contante porém, pros DJs, né? pô, o cara errou cara, eu nunca me preocupei com DJ eu me preocupei sempre com o público entendeu? público, porque é o público que me paga entendeu? é o público, você sabe disso você tem uma trajetória bonita porque você também priorizou o público priorizou o ganho priorizou ter um subir e foi o que aconteceu então eu acho que é isso é um toque também, né? apesar que isso combinava antes no nosso estilo hoje se você for tocar uma música eletrônica não combina não combina aí você vai ter que esperar eles hoje eles tem um lance até do da nota musical vai seguir a nota musical apesar que o Sink come no 12, né? é, também, né? Sink, velho eu vejo cara grande lá na praia vai DJ internacional aí a gente fica a gente vê que tá lá o Sink eu vou falar uma coisa aqui que parece engraçado eu nunca usei Sink na minha vida nunca ó, já começa já começa já começa porque eu nunca toquei com o notebook que dia que alguém viu eu tocando com o notebook e com o notebook você tem que ligar o Sink então aqui não tem como o notebook pra você ter ideia o Serato é pra ele ativar, né? o sistema mas pra ele funcionar o Sink você tem que jogar as pastas dentro do Serato pode olhar no meu notebook que não tem uma pasta dentro do Serato se você abrir ali então porque eu não uso o Sink eu acho um certo desrespeito prefiro errar o MixSite do que por isso que eu já sinto falta da época do 100S eu sinto falta daquela época ali era no braço galera hoje estamos aqui com ele DJ Celso porque hoje acontece pra você que tá chegando agora seja bem-vindo a live quinta mix especial DJ Celso hoje acontece a festa de 30 anos de carreira do meu parceiro brother DJ Celso lá no Lua Morena lembrando que o evento já começou começou com o DJ Willis daqui a pouquinho tá assumindo a pista vai até amanhecer o dia daqui a pouquinho na sequência Cleiton 7 aí você assume eu entro meia-noite e meia uma hora da manhã então dá pra você tomar seu banho vou dar uma passada lá vou dar uma passada a primeira dama falar amor libera se ela não for vai sozinho fala amor libera só hoje quero ver o Celso o Grilo tá quase indo lá porque hoje é um dia especial a galera vai pra galera lá que das antigas mesmo turmas tá bem bacana a história e o massa que você tava tocando ali um monte de gente ali lembra da Cusco 1, 2, 3 é silverado não sei o que não sei o que silverado mal rapaz depois você vai Celso depois você vai ver os comentários com o tempo né rapaz a galera tava lembrando toda a sua trajetória na época da América não sei o que vamos lá Celso é o seguinte pra finalizar suas redes sociais inclusive você sempre também faz as lives né eu acompanho faço fiz uma agora em Balneário Camboriú coisa de primeira eu fiz uma live mas eu não transmitia ela ao vivo eu fiz como se fosse um DVD coisa assim linda fiz na Roda Gigante que hoje é o Ponte de Balneário Camboriú opa quero visitar lá hein o povo ostenta bastante a gente chegou de Lamborghini até fiz um vídeo hoje eu tava acudando um golzinho do Dan falei pô lá em Balneário nós chegamos de Lamborghini não era minha né cara pô o dia que eu tiver grana pra comprar um Lamborghini já aposentei né um carro de 6 milhões de reais aí foi muito bacana cara foi muito bacana um lance legal e faço outras coisas assim mais 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 tranquilas no estúdio no estúdio as redes sociais DJ Celso YouTube Instagram no YouTube é DJ Celso Oficial no Instagram DJ Celso Oficial e no Face Oficial DJ Celso só trocar Celso mais uma vez muito obrigado pra quem duvidou aí muita gente fala será que Celso é eu galera aqui é muitos anos também de amizade e também tem que ter um respeito né também a palavra né galera a palavra Celso valeu muito obrigado daqui a pouquinho também a gente vai fazer mais um set com o DJ Roberto aí daqui a pouquinho antes de eu ir pra outro evento eu vou passar lá pra dá um oi dá um oi o Celso lá no Lua Morena galera Lua Morena aqui em Cuiabá na Estrada do Moinho hoje já está rolando a festa ela vai até as 6, 7 da manhã 30 anos de carreira DJ Celso e vocês não podem perder valeu valeu atenção DJ Roberto um abraço também Pedrão Pedrão na barraca do Pedrão tamo junto tá chegando